E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Guto, estou agora para fazer mais um vídeo de GTA 4, só que é como conseguir dinheiro fácil com o carro blindado. Só que esse aqui é um dinheirão, viu galera? Porque vocês sabem que GTA 4 não tem um código de dinheiro, Cheats por exemplo. Então galera, primeira coisa, como achar esse carro? Primeiro que esse carro você se encontra andando na rua ou na porta do banco, que eu estarei mostrando no final do vídeo, que muito dificilmente você vai encontrar ele lá. Vou colocar esse carro aqui para estar tirando da rua, porque todo mundo vai estar gritando quando eu explodir. Então vocês vão fazer o seguinte. Você pega essa bomba aqui, não está dando para ver lá em cima e a câmera está meio cortada, mas eu vou estar jogando essa bomba aqui. É essa bomba aqui galera. Jogue uma, está bom, mas eu vou jogar três para fazer uma explosão total. Saio de perto e aperto direcionar o digital para baixo. Fazendo isso, tira essa polícia e vai ter dinheiro demais da conta no chão. Pegue rápido antes que desapareça. Eu não vou estar falando para vocês galera, mas esse carro aqui não é muito fácil, já achei na rua ainda. Eu gostei de achar e quando eu achei, minha cama está até descarregando aqui. Então está aí. Peguei bastante dinheiro aí. Olha só. Já estou com dois mil. Estava sem dinheiro nenhum aqui, porque eu comecei o jogo agora. Né, porque eu estava na outra gravação, agora estou na nova gravação. E comecei o jogo, o trevo agora. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo. Como conseguir dinheiro fácil do carro blindado. Então até o próximo vídeo aí. Ensinando vários jeitos aí sobre soluções de GTA que eu estarei fazendo aí. E que vocês estão vendo no meu canal, que eu estou pondo muito vídeo de GTA. Então inscreva-se no canal se não é inscrito. Ao possível máximo que está comentando. Então até o próximo vídeo.